E aí pessoal! Sejam bem-vindos! Hoje, o vídeo é para descontrair, vamos apresentar 10 mulheres maravilhosas e quero que me respondam uma pergunta nos comentários. Como você prefere? De maiô ou de biquíni? E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem nenhum dos nossos conteúdos incríveis. Como você prefere? De maiô ou de biquíni? 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 Gostou do vídeo? Que nota ele merece? Deixe nos comentários, se inscreva no canal e até o próximo vídeo! Tchau!